Fala pessoal, tudo bem? Wesley Silva falando com você novamente e eu quero falar rapidinho, né Piu? Rapidinho sobre o Open Close, que é uma técnica que eu uso muito, principalmente para fazer toques lúpedos, principalmente em peças, por exemplo, surdo, surdo a bateria, que tem pouco rebote, né, que tem pouco rebote, e aí não tem esse kick todo para dar os dois toques com perfeição, então eu uso o Open Close, e obviamente falando, se você quiser saber mais sobre técnica, tem meus cursos, que dá uma descrição, transformação na bateria, virar as avançadas, todos eles que eu falo sobre técnicas, e uns até de forma bem ampla, falando sobre o freehand, também técnica de pep, voo, enfim, todas as outras técnicas, beleza? Mas não vai para lá para pesquisar agora não, calma aí que vamos falar aqui nesse vídeo. Eu, Pedro, né Pedro? E a Ana aí que está filmando aí me ajudando. Beleza, é uma coisa interessantíssima, eu peguei uma baqueta aqui do Pedro, me presta aí, cara. Vamos lá, o ponto legal é a gente achar um ponto de equilíbrio na baqueta onde ela quica mais, né, onde tem um rebote maior. Então, se a gente pegar muito para trás, ela não rebota. Se a gente pegar muito para frente, a gente não consegue tocar e não volta, né. Tem um ponto que não é no meio, tá? Geralmente, se você dividir a baqueta em três partes, e aqui na emenda da primeira para a segunda parte, né, você segurando a baqueta aqui, ela tem um quique, ela rebota mais, né, ela tem um rebote maior. Se você chegar um pouco para trás, não quica tanto, você ir para frente, a baqueta não volta. Então, tem esse ponto aqui. O legal, o primeiro passo é achar o ponto onde a baqueta mais rebota. Uma coisa interessantíssima, depois que a gente procurou o ponto, né, ideal para o quique da baqueta, é entender que, geralmente, normalmente, para dar um toque, tem dois movimentos. O que mais é feito, né, para dar um toque, por exemplo, levanta a baqueta, um movimento, desceu, aí sim houve o toque, foi o segundo movimento. A ideia é dar um toque quando desce e um toque quando sobe, para você aproveitar os movimentos, né. Então, o que a gente vai fazer? Vamos segurar aqui na pinça, onde você viu que rebota bem, né. Joga a baqueta abrindo a mão. Ou seja, abrindo a mão. Quando ele encostar lá, é diferente de a gente fazer assim, fechando a mão, né. Não é fechando a mão. Quer fazer aqui assim? Para ver melhor. Fechando a mão. Não. É abrindo. Você vai jogar a baqueta abrindo a mão, né, Pedro? Abrindo a mão. E aí, depois que você jogou a abrindo a mão, você sobe fechando. É, fechando a mão. Então, antes a gente subia, não tinha toque. Só que ia acontecer. Aqui vai ter toque quando desce. Abrindo a mão. E depois fechando a mão. Com isso, a gente consegue fazer esse exercício. Que não é de um dia para o outro, né. Ó, mediamente. Você consegue fazer mais rápido. Não é o push-pull. Que aí tem suas particularidades. Que não vamos abordar nesse vídeo. Falando unicamente do open-close. Ou seja, é exatamente isso aqui. Se não abrir a mão, a baqueta não rebota. Precisa abrir para ela subir. E é isso. Consigo fazer até outros movimentos. Enfim, esse vídeo é explicativo. Só para ter uma noção dessa técnica maravilhosa. Que eu uso muito, por exemplo, nos toques duplos. Para fazer no surdo, por exemplo. O surdo não tem muito rebote. Então, não adianta deixar a baqueta quicar. Porque ela não quica no surdo. Então, precisa forçar esse segundo toque. Que é nessa puxada de mão. Não é super certo. Você quer saber mais sobre essas técnicas. Tem tudo lá nos cursos. Transformação na Bateria. Que é um curso completasso. Não só sobre isso, né. Sobre o open-close. Exercício para você conseguir melhorar esse open-close. Fazer com perfeição. Freehand. Técnica de Bateria. Boa. Hilton. Enfim, para fazer outras técnicas. Está no link da descrição. Corre aí. E vamos nessa. Se eu puder te ajudar. Tamo aí. Corre aí na descrição. Vamos lá.